Sou casada há 10 anos com um homem maravilhoso. Para conservar o amor, há que se inventar uma forma inédita de amar. Se ele não vingar, há que se inventar uma transformação, uma revolução. Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais. Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais. Na, 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 nunca mais. Na, 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 não. Na, 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 nunca mais. Na, 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 não. Fique bem quietinha então, que eu já volvo já. Não faça nada que eu não vá gostar. Enquanto você pensa em me beijar, eu penso no jantar. Eu olho pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais. Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais. Não dá mais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na, 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 nunca mais Na, 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 na Na, 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 nunca mais Na, 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 na Na, 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 na